Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Pô, se inscreve aí, dá seu like, compartilha, conta com a força de vocês, o canal tá crescendo Muito obrigado a todos vocês aí, quem quiser comprar um carro, ou então trocar o carro usado por um carro novo Vai na Robmar Automóvel, Strada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira Ou então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial por aquele precinho, beleza? Beleza? Galera, o Atlético Mineiro acaba de se classificar para a final da Libertadores da América O Atlético Mineiro empatou em 0x0 com o River Plate lá na Argentina E está na final, que poderá ser disputada, possivelmente com o Botafogo, que tem a vantagem de 5x0 Ou então com o Penharol, caso dê uma grande zebra na partida de amanhã O maior problema do Atlético, na partida de hoje, foi para chegar no estádio Os torcedores argentinos cercaram o ônibus do Atlético A polícia teve que interromper o percurso, dizendo que não tinha segurança para chegar no estádio E foi uma luta para o Atlético Mineiro chegar Chegou em cima do laço Tanto é que a Comebol teve que segurar o jogo, adiar o início por 15 minutos E dentro de campo, o River Plate lutou, correu atrás Teve umas duas ou três grandes oportunidades O Everson fez três grandes defesas, dois milagres Segurou o placar E o Atlético Mineiro também, jogou bem, foi para dentro, não se acovardou Meteu uma bola no travessão Na volta o Davidson quase que fez o gol Então foi um jogo muito para ele, um jogo muito lá e cá E a vantagem que o Atlético Mineiro levou para a partida foi determinante Chegar com 3x0 na Argentina O Atlético Mineiro chegou grandão É um time muito, muito bem armado O time que foi enfrentar o Atlético Mineiro na final Que é de uma partida só O que eu acho um erro, né? Você passar por toda uma Libertadores E depois num jogo só Você decidir Pode virar questão de sorte, né? Mas é regulamento Então o Atlético Mineiro está de parabéns Fez uma ótima campanha O Milito criticado no início Acabou se transformando aí Num grande técnico Realizou no sonho dele de chegar à final da Libertadores E o goleirão Everson foi eleito o melhor da partida E realmente foi um jogo parelho O River tentou de todas as formas A torcida fez um espetáculo louco Na entrada do time em campo O jogo teve que ser segurado de tanta fumaça De tanto fogo Que são proibidos no estádio Mas a torcida do River fez uma queima de fogos Parecida com a queima de fogos Que a gente vê aqui no final do ano Guardadas devidas proporções, né? Aquela queima de fogos do Réveillon Mas foi um espetáculo muito, muito lindo A coisa assim de arrepiar, né? A gente que vive do futebol Que é amante do futebol Um espetáculo maravilhoso E o estádio do River Plate vai ser o palco da decisão Quem for enfrentar o Atlético O Botafogo, queira Deus Que seja o Botafogo Ou o Peharol Vai estar num estádio maravilhoso O Botafogo passando problemas A torcida do Botafogo O ministro lá do Uruguai Queria proibir a presença de torcedores do Botafogo A Comembol Bancou Bateu o pé Não aceitou E transferiu o jogo, né? Seria no estádio Del Siglo, né? E acabou No estádio, seria no campo do Peharol E acabou passando pro estádio Centenário Que é muito maior E muito mais fácil De dar seguranças aos torcedores do Botafogo Tem quase 2 mil torcedores lá Que poderão assistir A partir de incentivar o time Os uruguaios Querendo armar, né? Mal-caratismo Querendo jogar a culpa de toda a guerra Que teve aqui no Rio de Janeiro Nos brasileiros Quando, na verdade, eles que começaram tudo E terminaram tudo E A Comembol Não entrou nessa Me causou muita surpresa Entre aspas O fato da CBF Em momento nenhum Ter se manifestado A favor do Botafogo A favor das torcedoras do Botafogo Cagou e andou pro problema Se fosse o Palmeiras Pô, duvido Que eles ficariam em silêncio Mas como é o Botafogo Mas é aquilo Amanhã tem Botafogo e Peharol O Botafogo tem 5 gols de vantagem Mas tem que estar atento Porque os uruguaios serão capazes de tudo Serão capazes de tudo E já demonstraram isso Como o próprio ministro do interior Do Uruguai Querendo proibir a presença de torcedores No estádio Atlético Mineiro Esperando agora de camarote O adversário da final Dia 30 de novembro Em Buenos Aires No Monumental de Nunes Valeu, galera Pô, dá seu like aí Compartilha Quanto com a força de vocês Fui Deu Tchau